Imagina, um senhor com dois véi de meia idade, tipo assim, ah, eles querem me modernizar aqui, o cara, sei lá. Eu fico imaginando esse tipo de situação. E aí é um disco que pra mim é tipo, sei lá, se não fossem os integrantes, seria um disco totalmente que as pessoas não iriam ouvir. Oi, ouvintes. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Inscreva-se no canal, aproveita pra apoiar, tem vários links na descrição. Na descrição tem também os links pra você encontrar esse podcast na sua plataforma de streaming predileta. E hoje eu tô aqui com o João Lemos, do Molho Negro. Olá, olá, ouvintes. Eu ia falar boa noite, mas olá a qualquer horário. Olá, a qualquer horário. Exato. Eu preciso acrescentar que o João é um dos padrinhos do disco, porque tem uma pergunta que foi ele que me deu. Então, no final vocês vão saber, porque ela fica mais pro final. Foi ele quem me deu essa pergunta lá nos idos de mundo pré-Covid, em que dava pra conversar com as pessoas na rua, em público. E a gente já tava fazendo aí meio que o test drive, piloto do programa, e ele me deu uma pergunta muito boa que eu uso. E as pessoas ficam super desesperadas na hora de responder. Vocês vão saber isso mais pro final. Ela causa um desespero, essa pergunta? Causa. A Karen falou que foi difícil. O Rafa falou que foi difícil. Geralmente as pessoas falam que foi difícil escolher uma coisa só pra responder. Ótimo. Então, deu muito certo. Que bom. Eu gosto de causar estresse. É. É, rola estresse. É exatamente isso. E mais uma vez é um episódio estilo do Rafa, porque acho que dá uns... Em linha reta de Porto Alegre, onde eu nasci, pra Belém, dá uns 4 mil quilômetros. Você nasceu em Belém? Eu nasci em Belém. Você já foi pra Porto Alegre? Já, porque meu padraço é de Porto Alegre. Olha só. Ele é de Canoas, na verdade. Meu Deus, que perfeito. Quando eu era criança, eu fui umas duas ou três vezes pra Canoas. O que você sentiu? Era legal? Era chato? Era muito diferente? Eu gostava bastante. Tem, inclusive, uma história, parece lenda, mas é real, que numa férias que eu fui, que eu devia ter, tipo, sei lá, 9 anos, eu adoro cachorro, eu sempre gostei muito, assim. E eu consegui ser mordido por 10 cachorros em 30 dias, porque todos os cachorros que eu conheci, eles, tipo, eu ia perturbar tanto o animal que uma hora ele, tipo, meio que me dava um alerta, sabe? Então, não foram mordidas sérias, nem nada grave, mas foi assim, eu tomei 10 advertências de animais nessas férias. E em nenhuma delas você pegou raiva, o que é, na verdade, maravilhoso. Cachorros de Canoas, de Porto Alegre, de Tapes, de Arambaré, de vários lugares, fui agredido por animais. Olha só. Hoje em dia isso acontece ainda? Não. Hoje em dia eu aprendi a ter um pouco mais de respeito e também saber a hora certa de provocar. De atormentar o cachorro. Exatamente. Você tem que pegar ele desprevenido. Nossa, se eu fosse um cachorro eu já tinha te mordido umas três vezes, porque eu tô imaginando o quanto você atormenta os animais. Mas que bom que você não é. Exatamente. Que bom que eu sou um ser humano e posso falar. Qual é o disco? Porque assim, a gente tá ouvindo isso em casa, pandemia, né? O pessoal, claro, muita gente já voltou a trabalhar, mas tem muita gente que pode ouvir isso aqui em um dispositivo e deixar uma trilha sonora no outro. Porque aqui no podcast a gente não pode pôr trilha sonora, senão o YouTube vai desmonetizar, o Spotify não vai deixar subir. E maravilha, viver em 2020 no mundo capitalista. Então a gente pode escutar o podcast em um dispositivo e colocar uma trilha em outro dispositivo. O que é que vai ser a trilha sonora, o disco, para as pessoas ouvirem de fundo no seu episódio? Eu quero que seja o Hyperspace do Beck. Acho que é o último disco do Beck. Eu procurei aqui e eu acho que eu quero que seja esse disco. Por quê? Porque eu acho que ele tem uma atmosfera com a qual eu acho que tem a ver com como eu me sinto agora e eu vou usar dessa ferramenta. Maravilhoso. É sensorial, é que nem o ET, é uma coisa sensorial. Exatamente, eu acho que esse disco vai funcionar como, esse disco do Beck vai funcionar como o azeite na panela, para você ser fritado por uma hora de falação. Muito bom. Lembrando rapidinho, disco arroba canalcena.com para contribuir para a discussão. Se você estiver escutando pelo YouTube, pode deixar um comentário lá também. Você sabe o que veio fazer aqui hoje? Eu vim responder perguntas. Está preparado? Nunca estou. Não tem problema, porque é assim mesmo que a gente vai. Vamos lá? Sim. Eu sou a Maia e esse é o disco. Bá, 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 musiquinha de abertura. Qual foi o disco que você ouviu inteiro por último? Porque a pergunta original era qual foi o disco que você ouviu vindo para cá, para a gente gravar isso fisicamente e nunca vai acontecer, porque a pandemia nunca vai acabar. Então, qual foi o último disco que você ouviu inteiro? Foi o do Jackson C. Frank. Deixa eu só confirmar o nome do disco. Ele basicamente, eu acho que ele tem tipo um disco só ou dois, mas é Jackson C. Frank. É um disco de 1965 e curiosamente eu tenho ouvido esse disco quase que diariamente. E hoje, por pouca coincidência, eu ouvi ele inteiro. É um disco muito bom. Inclusive, um fan fact, né? Nesse filme do Coringa, lá com Joaquim Fênix e tudo mais, tem uma hora que toca uma música desse disco, que é My Name is Carnival. Que até... E assim, não é simplesmente uma trilha. Ela toca no filme e o personagem fala da música. Ele fala assim, ah, eu ouvi uma música na rádio que falava, ah, meu nome é Carnival, e Carnival era o meu nome quando eu era palhaço e não sei o quê. Recomendo esse disco para todo mundo. Esse disco, ele entra numa categoria que eu considero Canção de Ninar para Pessoas Adultas. É muito bom. Ele é bem triste. Ele é só violão e uma voz, mas ele é um disco muito bom. Nossa, Canção de Ninar para Pessoas Adultas mais Coringa é um combo bem delicado. Comecei com muita informação, né? Comecei assim, meio que... Bem... Com bastante ânimo, eu diria. Eu diria que é por isso que as pessoas agora vão entender por que você me deu uma pergunta, né? Porque você já veio com mais informação na primeira do que poderia ter vindo para uma cinco. Qual foi o disco mais recente que você gostou? Recente, eu estou dando, liberando aí para ser de 2018 para cá. Tá. Eu gostei muito. Na verdade, foi uma banda, né? Você descobre a banda, você descobre o disco e você vai fundo, assim. Mas é uma banda que tem só um disco, que é o Viagra Boys. O nome do disco é Street Worms. É uma banda sueca, engraçada, uma formação esquisita, é baixa, guitarra, bateria e tal, mas aí tem meio que um teclado, barra sintetizador, barra teremim, barra um monte de coisa e um saxofonista. Mas a graça dessa banda é o vocalista. Ele é um cara, tipo, ele deve ser bem alto, não sei, e em tempo de ligações de zoom e pandemia a gente não sabe mais a altura das pessoas direito. Mas ele é um cara bem curioso. Ele é tipo, ele tem um monte de tatuagem, tatuagem na cara, não sei o quê. E todos os clipes exploram ele como personagem, assim. Ele sempre está com a mesma roupa, com óculos escuros, ridículo. E é uma banda legal, assim. É uma banda, sei lá, se você acha o Idols legal, porque o Idols é agressivo e tem toda essa energia, o Viagra Boys é como se fosse uma banda, tipo um Idol, só que eles resolveram ser sarcásticos ao invés de ser furiosos. Muito boa definição. É a versão escandinava do Idols com sarcasmo e não fúria e saxofone, que já deixa o sarcasmo bem aparente. É, tipo, você não vai conseguir ficar com muita raiva se tiver um saxofone ali no meio. Exato. Tu vai querer tirar uma onda. E vai querer ir no show, né, porque você vai visualizar que no show vai ter um solo de sax. Sarcástico. Exatamente. Qual foi o primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu? Então, eu, quando ouvi essa pergunta, fiquei pensando e eu lembrei que o primeiro disco do Underground não foi nem um disco de uma banda, mas eu acho que foi um disco que acabou apresentando também para muita gente um monte de coisa, que era uma coletânea da 100% da UOL, era da UOL do provedor, né, via com o negócio de internet e da 100% que é a revista de skate. E eu lembro que tinha, tipo, Garage Fuzz, tinha Street Bulldogs, tinha um monte de coisa, tinha Flat Cat, tinha Neutrominds e eu lembro que foi o meu primeiro contato mais próximo com as bandas que eu só ouvia falar, os skatistas falando, a pista, sabe? Ah, porque, não sei o que, o Dead Fish, eu falei, que porra é o Dead Fish, velho? E aí, e essa coletânea meio que me aproximou, assim. E você já tinha banda? Eu tocava, mas assim, aquela banda de mentira, assim. Eu e um amigo meu que andava de skate ensaiando, tipo, os ensaios eram uma guitarra e um baixo, ou então, tipo, um violão e uma guitarra e o violão era o baixo, era tipo isso. Mas o disco funcionou para te abrir as portas, assim. Tinha muita banda ali, né? Sim, sim, era, acho que tinha, era aquela coletânea, eu lembro até hoje que começava com um cara assim, oi, eu sou o turco louco, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele falou, tipo, eu tinha uma introdução da coletânea. Isso mesmo. E era isso, quase 30 músicas, eu acho, 20 e tantas músicas. É, coletânea salvava a vida da gente nos anos 90, anos 2000. Sim. Era incrível, né? Tem um disco que você só foi ouvir, assim, uns 10 anos depois do lançamento? Não vale disco que foi lançado antes de você nascer, é disco que realmente... Que eu estava vivo. Estava vivo, né? O disco estava lá e você, ah, não estou afim de ouvir isso aqui, mas depois de um tempão você foi ouvir. Tem, tem. Tem um amigo meu, é o Vladimir, ele é diretor de cinema e tudo mais, e ele sempre me perturbou muito com o Asian Dub Foundation. E eu ficava, tipo, ah, foda-se essa banda. E, mas aí, recentemente, tipo, em pandemia já, eu parei pra ouvir aquele more signal, more noise e, cara, eu gostei. E eu lembro de ter saído. Eu lembro de ter saído na MTV e tudo, mas, assim, foi uma banda que eu nunca dei moral. É uma banda estranha. É uma banda, sei lá, meio eletrônica. É bem eletrônico, na verdade. É como se você misturasse um Beast Boy com um Prodigy, assim. E eu confesso que agora me pegou, assim. E, provavelmente, se eu tivesse ouvido na época, eu não teria me pego, não. Pois é, tá aí uma banda que, então, agora eu vou ouvir, porque nunca me pegou. Eu sempre tive essa imagem de que era eletrônico. Nem levava tanto pra esse lado mais Prodigy, assim. Eu achava que era um eletrônico mais genérico, mas agora eu vou ter que ver qual é que é. É que os hits são muito bons. É isso que eu não esperava. Eu esperava, tipo, assim, ah, um disco, qualquer coisa. Mas tem uns três, quatro hits no disco, assim, que é bom pra caramba. Beleza, vou dar uma chance. Fala pra mim. É, sempre tem que dar uma chance. Às vezes passa dez anos e não funciona, às vezes passa vinte e funciona. Exato. Tem coisa que você precisa ouvir depois. Fala pra mim o disco de uma banda que voltou e te surpreendeu. Essa é uma das coisas que eu vou falar mais de uma vez, provavelmente, nesse programa. O disco de uma banda que voltou e me surpreendeu, eu vou colocar o Freedom do Refused nessa ocasião. Vai dar briga. Vai dar briga porque tem várias... Enfim, esse disco me surpreendeu. Me surpreendeu esse disco existir. Começa por aí. E depois me surpreendeu porque eu gostei do disco. Olha, você tá num clube de um. Será? Você ainda não fez... A gente ainda vai continuar esse assunto durante o programa. Então, não sei se eu tô num clube de um, não. Olha que coisa. Porque eu realmente, eu nem... Quando fala de Refused, eu até comentei isso no episódio do Rodrigo. Pra mim, o disco da Volta é o War Music. Porque o Freedom, ele existe porque ele tem uma capa muito bonita. E eu tenho muita vontade de ter ele em vinil, porque ele tem uma capa bonita. Eu acho que é um dos únicos discos que eu teria em casa pela capa. E provavelmente nunca tiraria ele de dentro da capa. Porque eu realmente, esse disco é passável pra mim. Na sua casa, quando você coloca um disco pra tocar, você tem tipo uma prateleira ou alguma coisa onde você deixa a capa do disco exposta também? Eu teria, porque agora, no atual momento, eu encontro-me sem locais pra tocar meus discos. Então, eles estão só na prateleira sendo observados. Mas sim, eu quero ficar olhando pra capa. É um negócio legal, é um negócio legal, eu recomendo. Um, eu não sei se eu faria isso com esse disco. Talvez eu ficasse olhando pra capa dele e escutando War Music, que tem uma capa feia. Daí eu faria um equilíbrio dessa forma. Fala pra mim, então, o contrário. Já que isso te surpreendeu positivamente, tem um disco que você esperou muito. E aí, quando ele saiu, ele te desapontou muito. E aí, agora que você não esperava, porque pra mim é o mesmo disco, é o Freedom do Refused. Porque eu não queria que a banda tivesse feito isso, entende? É esse, é esse o todo o ponto pra mim da questão. É tipo, eu não gosto de gostar desse disco. Ok, tá perdoado. Faz muito sentido. Entende o meu ponto? Porque o Refused, até então, era primorosa, era a primorosa discografia, né? Então, é... Não precisava mexer. Exato. Tipo, é como se eu descobrisse que o Cascobain não morreu e vai sair um novo disco do Nirvana mês que vem. Eu não quero, eu não quero ouvir esse disco, entendeu? Já passou tempo suficiente pra... Eu tô acostumado com a ideia. Entendeu? Sim, já tá confortável, né? O Refused, pra mim, tinha muito isso. O The Shape of Punk to Come, pra mim, é... Eu queria que tivesse ficado ali. Apesar de, ok, legal, muito bom. Que bom que vocês estão, depois de velho, ganhando algum dinheiro, mas tipo... Sei lá, o meu egoísmo como fã da música e da banda queria outra coisa. E eu me sinto mal por isso. Hum, eu acho que não seria o caso de se sentir mal. Mas o que te desaponta no disco é a existência dele e não o conteúdo dele, né? Exatamente. É a existência desse disco. Então, é um dilema interno bem complexo, porque o disco não deveria existir. Exato. Mas você gostou. Então, acho que é pior ainda, né? É mais difícil de lidar. O problema, pra mim, é estar escrito Refused na capa daquele disco. Entende? Nos créditos. Podia ser um projeto paralelo, né? Podia ser qualquer outra coisa. Podia ser uma banda... Podia ser eles vestidos com uma máscara de Slipknot, qualquer outra coisa. Sim. E aí, o nome da banda ser Freedom e o nome do disco ser Refused. Ótimo, ótimo. Já resolvia muito. Já resolvia metade do problema, né? Exato. É, mas essa resposta não tinha tido ainda, porque eu acho que é um conceito bem diferente, né? Porque você não quer que aquilo aconteça e aí, quando acontece, você gosta. Eu acho que é muito uma coisa que... Todo mundo que esperou o Chinese Democracy, eu imagino que chegou um ponto da espera em que, se a pessoa é uma pessoa sensata, ela sabia que era uma espera em vão. Acho que quando deu ali uns 10 anos, a pessoa se liga e fala assim, então, eu sei que o que eu tô esperando não vai acontecer da maneira como eu tô visualizando na minha cabeça. Exato. Então, quando a banda te pega de surpresa, que foi o caso do Refused, pra mim, pelo menos, né? Eu não esperava aquele disco. Foi em coisa de dois meses, eu acho. É, do nada aquele disco existiu, pelo menos não existiu esse processo da espera. Que pra mim ia ser um desapontamento maior. Foi um processo contrário. Eu imagino muitos fãs de Guns N' Roses ouvindo o Chinese Democracy, tipo assim, não, eu tenho que gostar disso aqui. Pelo amor de Deus, eu tenho que gostar. E do Refused era, tipo assim, não, eu não quero, eu não quero ouvir, eu não quero, não, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim. E não, eu acho legal. Eu não preciso gostar disso. Exato. Isso é engraçado, porque pra mim você já respondeu um disco polêmico do qual você gosta. Então, você vai ter que meter o outro nessa pergunta. Qual é um disco polêmico que você gosta? Então, eu tinha colocado ele de novo pra fechar a tríade, inclusive lhe informei, através de medidas legais, que eu havia feito isso. Porque esse disco, ele pode até não ser uma polêmica pro mundo, mas pra mim é um disco que eu não gosto de gostar. É horrível isso, é uma sensação muito ruim. Mas se eu tivesse que escolher um outro disco polêmico que eu gosto, hum, eu não sei dizer. Talvez, talvez, só talvez, eu gosto de Guns N' Roses, de algumas coisas, eu não sei. Talvez eu esteja ensaiando isso aqui no ar agora, porque você falou de Guns N' Roses e ficou na minha cabeça. E eu sempre tive uma briga com um amigo meu, porque ele é muito fã e eu ficava tipo assim, não, não, não dá, não dá pra gostar disso. Porque eu era do time do Nirvana, mas eu confesso que, sei lá, You Could Be Mine é uma música legal, sabe? Tipo, It's So Easy é uma música legal, não sei. Exato, boas escolhas. Eu diria que deve ter muita gente que criou uma certa polêmica em torno do Guns justamente por ser do time do Nirvana. É uma coisa quase Metallica e Megadeth, só que dois gêneros diferentes. Exato. É que o contexto é muito importante, então, às vezes a gente acha que simplesmente a música... Não, o contexto influencia tudo. Várias pessoas não gostariam, sei lá, de Fugazi se não fosse o contexto. Opa, gostei dessa polêmica. Mas não é? Não é uma banda fácil. É legal, mas não é uma banda fácil. Você acha que o Fugazi é um pacote e não uma banda? Eu acho que o Fugazi, as pessoas compram a ideia. E a banda vem junto da ideia. É como se falar, é um pacote. Tipo, então, você gosta do que os integrantes falam, você gosta do que a banda quer dizer. E aí tem a música ali, então, tipo, ah, legal, tudo bem. Sabe? Você compra aquilo também. E eu nem tô falando que a música é ruim. Eu gosto, eu gosto, genuinamente, eu gosto. Bad for the Scrap é uma das mesmas preferidas. Mas, assim, não é fácil. Tem horas que, tipo, sei lá, tu fica ali, vira jazz, né? Vira uma hora que eles estão se divertindo muito mais do que todo o resto, assim. E, ok, tudo bem. Gostei dessa posição. Porque, realmente, eu tenho uma visão similar que o Fugazi não é só uma banda. É uma ideia, é um conceito e tudo aquilo tá atrelado. E eu não sei se a banda funcionaria sem o conceito. Imagina se o Ian McKay fosse um otário, sabe? Se ele fosse um otário do nível, sei lá, Greg Gein otário. Tipo, eles não iam gostar de Fugazi. Sim, exato. Greg Gein, aliás, dá pra fazer um programa só falando, tipo, pontos do momento... Momentos na timeline do rock em que o Greg Gein foi um otário. E aí, se a gente desenhar essa timeline, assim, ela tem pontinhos... É uma linha pontilhada. Todos os momentos. Mas, saindo um pouco da polêmica, mas não saindo, o disco de um supergrupo, que pra você não foi nada super. Olha, eu já acho o supergrupo... Assim, quando é intencionalmente vamos montar uma banda com vários caras, não sei o quê, eu já acho ruim. O termo supergrupo já é nojento, né? Já é errado. É legal quando acontece de alguma maneira... Tipo, Rage Against the Machine, pra mim é um supergrupo, mas eles não eram ninguém antes de ser o Rage Against the Machine. Então, sei lá, eu colocaria o Dan Crooked Vultures, porque pra mim, eu acho um disco muito masturbatório, assim. Parece que é tipo, sei lá, o Dave Groh vai fazer tudo o que ele sabe, o Josh Harmon vai fazer tudo o que ele sabe, e eles vão se juntar e fazer um disco que eles já fizeram, que é aquele vermelho do Queens of Stone Age. Exato, nem precisava. Ainda envolveram o Joe Paul Jones, coitado, sabe? Ficou ali, imagina, um senhor com dois véi de meia idade, tipo assim, ah, eles querem me modernizar aqui, e o cara, sei lá. Eu fico imaginando esse tipo de situação. E aí é um disco que pra mim é tipo, sei lá, se não fossem os integrantes, seria um disco totalmente que as pessoas não iriam ouvir. Você acha que é um disco genérico, musicalmente? Pra cá, muito, 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 como bastante coisa, assim, que saiu deles depois. Mas você não acha que chega ao ponto de ser constrangedor? É só genérico? Exato, não, exato. Não é algo tipo, meu Deus, é só tipo, entediante. E se tem uma coisa que me cansa com música é quando é entediante demais, assim. Sim, porque não serve nem pra ser medíocre de uma maneira engraçada, é só genérico entediante. Exato. Faz sentido. E não é nem propositalmente entediante, sei lá. Tipo, a pessoa pode falar, ah, mas sei lá, você ouve mogo aí e fica aquele... Não, mas aquilo é proposital, eles estão querendo te provocar um negócio. É o tédio de propósito. Eles não, eles estão tentando ser muito rock'n'roll, muito radicais e jovens e mostrar como é que faz e não mostram nada, cara. Pra mim é chato. Sim, exato. Agora que você falou de falar as coisas no ar e eu falei do Gans, agora você falou do Mogway e você levantou uma coisa que eu mesma nunca tinha percebido. Que eu tô muito em paz com a minha relação com o tédio do Mogway. Porque tem discos do Mogway que não me despertam tédio. Que eu escuto assim, batendo o pezinho, trabalhando e aquilo vai e não tem nenhuma faixa que eu queira pular ou coisa parecida. Mas tem umas coisas do Mogway que dá vontade de bater com a cabeça na parede e você não tava esperando. Aquele disco, um dos poucos discos que eu nem sei o nome, aquele disco que tem uma capa muito bonita de 2018 ou 2019, que tem uma capa com cor de rosa. É o Rave Tapes. Não, não é o Rave Tapes. O Rave Tapes eu gosto que é a capa geométrica, que tem o olho no meio. Esse eu tenho em vinil colorido, ganhei do amigo meu. Nossa, eu fui numa exposição, saindo completamente do tema, mas no tema. Eu fui numa exposição na Escócia sobre o rock escocês e tinha itens. Meio uma coisa, meio hard rock café, assim, sabe? No final da exposição, tipo, itens de pessoas, de bandas e tal. E daí tinha um shape que era a capa do Rave Tapes exposto. Nossa. E não podia tirar foto. Você sabia que tem shape do Nick Cave? Eu queria muito ter um shape do Nick Cave. Imagina você andando de skate todo de preto, de capa. Tem que andar com uma capa. Não é possível. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Com o shape do Nick Cave. E aí eu parei na frente do shape que era a capa do Rave Tapes e pensei, Bom, eu não vou tirar uma foto clandestina agora. Então eu vou ficar uns cinco minutos aqui absorvendo isso pra não esquecer. Porque eu nunca mais vou ver esse shape. E realmente, nunca mais. Mas o que eu tô falando é um outro. É uma capa que tem um tipo um sol cor de rosa, uma coisa redonda rosa. Every Country Sun. Eu consegui abrir aqui pra ver. É isso. Esse disco me dá vontade de bater com a cabeça na parede durante a duração dele inteira. Mas eu tô em paz com isso. Nunca vou... Ele não vai manchar a discografia do Mogwai pra mim. É um tédio que é bem-vindo. Mas é um tédio. Então, você levantou um ponto muito importante também. E qual é pra você o disco mais superestimado da história? Talvez isso crie alguma polêmica. Mas eu já tive discussões e conversas por horas com isso. Mas pra mim é um inútero. E não porque ele é um disco ruim. Não é porque ele é um disco ruim. Ele é um disco muito bom. Mas é porque as pessoas adoram falar que... Ah, mas quando o Nirvana fez o inútero... O inútero o quê? Não sei o quê. Só que em um contexto geral, o inútero só existe porque existe um Nevermind. Então, assim, ele é superestimado nesse aspecto. Não como obra específica. Mas eu não consigo dizer que o inútero é o melhor disco do Nirvana. Porque um disco mudou a vida dos caras pro resto da vida. E o outro, ele fala... Beleza, agora a gente pode fazer um disco como a gente quer. Mas teve um disco que permitiu que isso acontecesse. Entende o meu ponto? Eu entendo o seu ponto e eu quero, inclusive, perguntar se você lembra... Se você sabe de cabeça argumentos de pessoas que dizem que o inútero é melhor. Ah, porque a banda... Porque pegou e não fez o disco pop. Porque o Nevermind é um disco super pop. É um Kurt Cobain muito generoso. Pegando ali um monte de música boa que ele podia diluir em 3, 4, 5 discos. Falando, não, eu vou colocar todas em um disco só. E aí ele fez. E aí tem, tipo, In Bloom, Malak Tins, Peacalmers, Water, tem um monte de coisa. E o inútero é um disco onde a banda pode se permitir experimentar. E, sabe, tem aquelas doideiras e barulho. E aí chama o Steve Albini pra fazer um disco do jeito que eles querem. Que depois teve que ter se remixado um monte de coisa. Porque a gravadora não deixou. Mas, assim, esse fetiche que, sei lá, muita gente tem com o processo de criação de uma obra como se fosse mais importante do que, de fato, a obra. E eu tô num momento que eu não acredito nisso. Eu acho que o processo só é mais importante do que a obra se a obra for interessante o suficiente pras pessoas visitarem o processo. E tentarem entender o processo. Porque se for só o processo ser interessante e a obra ruim, as pessoas não querem saber. Isso vai me fazer desmembrar essa pergunta em várias partes. Porque eu pensei em várias coisas agora. E uma delas é... Você acha que se o processo é interessante, as pessoas... Isso vai despertar nas pessoas um sentimento de busca do processo? Tipo, a pessoa vai ouvir o disco e vai falar... Meu Deus, eu preciso saber como eles fizeram isso? Então, se a obra é interessante, sim. É tipo... Tenta imaginar... Vou ser bem... Minha mãe no Facebook agora. Mas, assim... Imagina que você... Você vê, assim... Ah, essa pessoa fez esse desenho usando somente uma caneta Bic. Se tu vê o desenho pronto, fica... Pô, interessante, legal. Bora ver essa besteira. Mas, é... O processo por si só, às vezes, não é interessante. Ah, essa banda gravou tudo na fita, nesse estúdio maravilhoso e tal, não sei o quê. Aí tu vai ouvir o disco, é muito mais fácil tu se decepcionar. Do que você ouvir um disco bom, o suficiente pra que você vá... Não, pera. Eu quero saber a história dessa parada. Eu quero ir atrás disso aqui. Entendeu? Entendi, fez sentido. E, como eu não quero perder aqui, não quero sair em nenhuma tangente, segurando isso dentro da relação entre o Inútero e o Nevermind, eu quero saber se você acha que existe uma certa ideia, assim... Quando as pessoas falam que o Inútero foi quando a banda se permitiu experimentar, porque daí eles já estavam consolidados, podiam fazer o que quisessem, se eles quisessem fazer um disco de forró, a gravadora ia vender. Quando as pessoas falam isso, parece que a gente tinha uma bola de cristal que sabia que o Inútero ia ser o maior disco da primeira metade dos anos 90. E eu tenho certeza que quando o Inútero, não, desculpa, o Nevermind, falar desse jeito do Inútero insinua que todo mundo sabia que o Nevermind ia ser daquele tamanho e que a banda ali não estava experimentando, que a banda ali estava direcionando o que estava fazendo. Você não acha que isso reduz um pouco o tamanho ou o processo de ter feito o Nevermind? Eu acho, se eu compreendi exatamente o que você... É que eu me perdi, né? Desculpe. Não, não, mas se eu compreendi, assim, o que eu acho é que as pessoas adoram... É muito mais fácil você colocar as coisas em perspectiva, você julgar o Nevermind quando o Nevermind já existe. Mas você fazer um Nevermind é uma tarefa muito árdua, que eu nem digo que, assim, as pessoas acham... as pessoas adoram ver o Nirvana como algo muito acidental e eu não enxergo dessa maneira, até lendo, enfim, biografia e tudo mais, existia uma vontade de que aquilo acontecesse. O que não existia é uma compreensão, talvez, da magnitude que as coisas iam tomar e a falta de preparo pra lidar com ela. Sim, sem dúvida. Mas existia uma vontade. Então aquele, um Nevermind, é uma banda que, tipo, ensaia por muito tempo, passa anos pra fazer suas melhores músicas e consegue descarregar aquilo tudo em um disco. Um útero que vem depois é, tipo, assim, é um fôlego, é tipo assim, nossa, pera, agora a gente pode respirar, entende? Sem dúvida. Mas fazer um Nevermind é um negócio que talvez a banda nunca conseguisse fazer de novo, mesmo se tivesse continuado. É difícil, é bem difícil. É. É que eu acho que tem vários pontos de vista e todos eles são válidos, porque quem tiver uma cópia ou tiver acesso a uma cópia, procura na internet, né? Olhar o Journals, que é o livro que fizeram facsímile dos diários do Kurt Cobain. Você olha aquele disco e você sabe que ele tá planejando uma coisa da magnitude do Nevermind na cabeça dele, desde que ele é um molequinho. Exato. É esse o meu ponto. É exatamente. Esse é o ponto, né? Exatamente. Ele tem 12 anos e ele já quer fazer o Nevermind. Ele não sabe o que é o Nevermind e ele não sabe como aquilo vai ser concretizado. Mas aquilo já tá dentro da cabeça dele. Não é acidental. Exatamente. É um ponto... Esse disco, pra mim, consegue atingir um ponto de sublimação de um monte de coisa. Ele conseguiu sublimar basicamente uma geração inteira em, sei lá, menos de 40 minutos. Isso é muito difícil de fazer, sabe? E aí, quando vem o iútero, é um disco que ele pode fazer talvez mais sobre ele, talvez mais sobre tipo, não, beleza, agora eu posso falar de outras paradas. Eu já consegui explicar minha vida inteira em um disco, sabe? Eu tenho essa sensação. Sim. E eu acho que é muito, como eu falei, é muito fácil você julgar um disco em perspectiva e, principalmente, já voltando pra um ambiente mais raso, tipo assim, ah, eu não quero achar que o melhor disco é o disco que o meu irmão que escuta Pagode gosta também, porque ele conhece Ismael Lactin Spirit, entendeu? Também tem esse ponto um pouco mais mesquinho, que eu acho que faz parte da equação. Mas, cara, eu gosto de música pop, pra mim é inegável aquilo. Eu respeito aquele disco de uma forma, sei lá, genuína mesmo. Eu vou amarrar o assunto nirvana, mas vou puxar isso da música pop, porque o que eu queria dizer só é que, de certa forma, o resumo dessa conversa Nevermind vs. em Outerware, um dos maiores mitos da música ali naquela época é que o Nevermind é acidental. Aquilo tava na cabeça dele desde sempre. E já que você falou que gosta de música pop, outra coisa que eu queria perguntar é, você acha que um disco tem mais valor quando você precisa entender ele ou não? Essa questão da música pop, é só ouvir, curtir, dançar e bater o pezinho? Eu acho que a relação que a gente tem com música acaba sendo muito fluida, então eu só posso responder isso por mim, certo? Eu não posso responder isso pelo resto do mundo. Pra mim, me agrada quando isso é feito, enfim, eu tenho uma banda que basicamente trabalha sobre esse conceito 24 horas por dia, que é o seguinte, eu quero que você dance, eu quero que você se divirta e eu quero que você goste da música, mas se algum dia você parar pra ouvir ou prestar atenção, você também pode chegar a outras conclusões. Então, pra mim as duas coisas são importantes. O pop só pelo pop, eu, na verdade assim, não é que eu gosto de música pop porque, só por gostar de música pop, eu acho, eu gosto da música pop porque eu acho uma ferramenta muito eficiente. Eu vou te dar um exemplo. As pessoas, por exemplo, adoram falar, ah, porque o Legião Urbano, não sei o que, dadadadada. A gente foi fazer uma live no Hangar 110, um dia desses, e eu tava na frente, eu tava na frente do Hangar esperando, porque a gente tinha que ficar fora pra depois entrar. E sabe o que que aconteceu? Passou um cara, tipo um catador de lata, alguma coisa, tipo assim, carregando um saco gigante, e tava tocando num boteco, tava tocando tipo o faroeste caboclo. E o cara passou na minha frente cantando a música assim, ó, inteira. Então, o que que, eu acho uma ferramenta de contar história, uma ferramenta de você transmitir uma ideia muito eficiente. Então, eu gosto das duas coisas, no final das contas. Eu gosto que seja pop, porque eu gosto da facilidade e da diversão de se transmitir uma ideia e de simplesmente aproveitar a música. Mas eu gosto quando existe uma boa ideia dentro daquilo. Muito importante. Uma boa ideia, eu acho que encaixa com a próxima pergunta, que é o disco mais subestimado da história. E agora, eu vou, esquizofrenicamente, dar uma resposta que não tem nada a ver com o que eu falei até agora. Mas, pra mim, o disco mais subestimado da história é um disco chamado Plantasia. Eu não sei se eu já comentei com você sobre esse disco. Já, já. É o disco que o cara fez pras plantas. Exatamente. É um disco bastante obscuro, esquisito, mas ele é muito, pode ser, odeio ter que usar o termo inglês, mas ele é muito easy listening, assim. Você consegue colocar e, sei lá, fazer uma comida, ou limpar sua casa, ou simplesmente ficar sem fazer nada. Receber sua mãe em casa. É um disco que funciona pra quase qualquer coisa, mas qual é o que eu acho interessante? Ele foi um disco feito nos anos 70, sob encomenda de uma loja, a história que eu sei é que ele foi feito sob encomenda de uma loja de plantas da Califórnia, que assim, você comprava uma planta e ganhava um disco. E era uma galera bem, assim, nova era, de tipo, ah, você ouve esse disco com as suas plantas e elas vão crescer melhor e tal. Bota uns cristais. Exato, exato. Só que, o que acontece, vários amigos meus que eu mostrei o disco, falaram, ah, você já ouviu isso aqui e tal? Os caras, pô, isso é igualzinho Zelda. Ah, isso é igualzinho a trilha do Final Fantasy e não sei o quê. Então, assim, foi um disco que acabou por influenciar muito a galera que desenvolvia. De fato, o cara do Zelda, ele fala, não, eu, tipo, eu tenho a influência desse cara, que é o Morty Garson e tudo mais. Então, assim, ele é um disco que, pô, ele pode ser muito esquisito. Nossa, é um disco que eu vi com planta, ele é todo de sintetizador, praticamente, lançado por uma loja de discos nos anos 70. Ninguém tem esse álbum, ele foi ser relançado em vinil ano passado. Ninguém tinha, era muito caro. Mas é um disco que, se você ligar qualquer jogo de videogame dos anos 90, dos anos 2000, e eu, tá lá, a influência dele. Então, talvez as pessoas não conheçam, assim, e ouçam o disco naquela lógica invertida de, tipo, nossa, isso parece Zelda, mas é o contrário. Sim, isso parece Zelda, mas é dos anos 60. Zelda quando não tinha videogame. Exatamente. Muito bom. Eu fui escutar, eu me lembro, na época e me perdi, assim, ele tá aqui em algum lugar e eu sei que eu escutei, mas eu tenho que escutar de novo, então. Fala pra mim um disco que, na sua percepção, é incompreendido. Ele sofre preconceito porque as pessoas não estão entendendo o que era pra ser o disco. Eu nem acho que ele seja incompreendido, mas, vê lá, eu vou abrir um parênteses aqui pra falar de Foo Fight, certo? Que é uma banda que eu confesso que eu nem acompanho mais, mas eu gosto do There's Nothing Left to Lose. Eu não acho que ele é incompreendido, mas eu acho que ele é ofuscado. Ofuscado, boa. Porque o The Color and The Shape é um disco que, tipo, assim, todo mundo que gosta de Foo Fight, sei lá, há mais de 10 anos, não, aquele que é o disco, tá entendendo? Virou como que um statement, uma declaração, você fala, não, esse disco é o disco que é bom. Mas esse disco, o There's Nothing Left to Lose, eu acho um disco muito, eu acho um disco bonito, porque eu acho um disco da banda que entrou em crise pra gravar um The Color No The Shape, imagina você viver sobre o fantasma de Kurt Cobain, deve ser muito difícil, então você entra em crise com muita facilidade pra fazer um bom disco, tendo briga com essa banda, porque não gosta do jeito que seu baterista toca, enfim, um monte de coisa, e aí você vai, e depois disso você resolve, pela primeira vez na sua vida, ser uma banda de verdade, tipo assim, não, você vai tocar a bateria, eu vou tocar a guitarra, e a gente vai ficar aqui em casa e vai gravar, e eu acho esse disco bonito, eu acho um disco muito sincero do Foo Fighters nesse aspecto, e eu gosto, eu acho que ele é ofuscado, eu acho que ele é um disco dentro da discografia da banda que ele acaba, sei lá, um pouco esquecido. Você falou que não acompanha mais o Foo Fighters, mas eu suspeito, imagino que você tenha ouvido os discos mais recentes. Eu acho que o último que eu ouvi, eu não vou mentir não, eu tenho vinil, aquele da garagem, que um amigo meu me deu, esse disco é legal, e eu acho que eu devo ter ouvido alguma vez o que veio depois, mas aquele que é tipo, eles gravando um em cada estúdio, já ficou, já ficou, tipo, pra mim já virou tipo um grande borrão, que eu já não sei que música é de qual disco, sabe? Então, assim, oficialmente eu diria que eu ouvi até esse da garagem, esse do Botvig. Tá, é porque o que eu ia falar é que eu acompanho, apesar de também não me emocionar mais com o que eles lançam e produzem, mas eu acho que o There's Nothing Left to Lose vai ficando cada vez mais ousado quando você começa a olhar a discografia deles, porque era pra eles lançarem um disco super nervoso ali, né, e eles lançaram um disco que é completamente introspectivo, se for olhar a discografia da banda. Então, pra mim, ele tem esse mesmo brilho que tá ofuscado, é verdade. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, e até nesse quesito ele engana, porque ele começa, sei lá, com Stack Directors, que é uma música, acho que é em si, que reza a lenda que era um riff pro Ozzy, e o Ozzy não quis o riff, ele falando, então vou fazer uma música pra mim, aí fez uma música falando mal da Cushney Love, então tu pensa assim, nossa, esse disco vai vir com cacete. Aí tem, sei lá, Mia Aiei, que é uma música super melancólica, sabe? Então, assim... Headwires, e ele vai ficando mole, mole, mole. É, é como se fosse o Dave Groen uma sessão de terapia, é um cara que precisa de uma sessão de terapia, porque é um cara que tá o tempo todo tendo que dar atenção pros outros, tá o tempo todo, sabe? Falando alto, sendo ali aquele... É quase um mozine gringo. É, o fanfarrão, exatamente. Exatamente, então assim, é legal quando você escuta silêncio em uma banda como o Foo Fighters, e aí esse é o meu disco preferido do Foo Fighters, no final das contas. É, acho uma boa resposta, eu concordo, e acho que as pessoas que têm preconceito com o Foo Fighters poderiam ir justamente pra esse disco, eu não preciso ouvir a discografia, pode parar nesse disco, porque ele vai agradar. Essa pergunta eu não me lembro se eu te mandei, depois qualquer coisa a gente tira. Tem um disco do Underground Nacional que praticamente só você conhece? É lógico que isso é uma metáfora, né? Talvez só a turminha conhece, assim. É, não que só eu conheça, mas tem um disco que eu gosto, eu gosto mesmo, de verdade, e assim, quem fez faz questão de não divulgar, de não, sei lá, de não espalhar muito o disco, que é o disco do Maune. Tipo, eu gosto do disco do Maune. Ah, é verdade. O disco do Maune, que é o Irritado, que ele lançou em 2020 agora, eu gosto, eu gosto de verdade do disco, inclusive, tem uma música que começa falando assim, e ele lançou bem no comecinho, acho que ele lançou em janeiro, e a música começa assim, o dia é hoje, na verdade, o ano começou pesado. Já pensou se ele soubesse do que ele tava falando, de fato? Exato. Eu até mandei uma mensagem, eu falei, nossa, olha essa premonição. E esse disco é um disco bem legal, de verdade. Verdade, bem colocado. Um disco que se perdeu na pandemia, né? Uhum. E assim, e até, em certo aspecto, intencionalmente, assim, uma questão de tipo, não, eu gosto de gravar, eu gosto de fazer isso aqui, eu lancei, pronto, tá tudo bem, tá tudo bem ser assim. Eu acho que tá tudo bem ser assim, de verdade, mas, já que, se eu tenho a oportunidade de divulgar, eu quero, eu quero que o Mônico tenha um centavo de Spotify. É isso mesmo, né? Aquele 0,0008. Isso. Fala pra mim qual foi o disco que você mais ouviu na vida. O Nevermind e o Bad. Um dos dois. O Bad de Michael Jackson? Sim. Olha, o Bad foi meu primeiro disco de adulto, eu considero. Eu adoro aquele disco. É, o Bad é incrível. Eu sei que, assim, moralmente, é complicado gostar de Michael Jackson, mas vamos ficar com o Nevermind. Eu me recuso a assistir aquele documentário, sabia? De verdade. Sério? É, porque... Ai, eu... Eu acho que eu posso, tipo, não vou, não estou dizendo que não é verdade, né? Longe disso, mas assim, eu posso ficar sem essa informação. Exatamente. Preciso ficar alienado. Exato. Não, faz sentido. Vamos ficar com o Nevermind. Também acho que é uma resposta bem digna, né? Muita gente. É. E é uma resposta que eu acho que as pessoas que estão assistindo conseguiriam calcular, talvez, pelo tudo que a gente já falou. Exatamente. Mas agora, é engraçado que encaixou com o Michael Jackson, porque eu tenho uma pergunta aqui que é um disco que pra você perdeu o brilho. Que perdeu o brilho. Eu vou... Aí vai ser bem pessoal. Um dos primeiros discos, CDs, assim, que eu lembro de ter ganho com, sei lá, 12 anos, 10 anos de idade, foi uma tia minha me deu um Americana do Offspring. E eu ouvi muito esse disco, tipo, incansavelmente. Foi um disco que eu sabia tocar todas as músicas na guitarra e eu, sabe? Tipo assim, eu fui obcecado por pelo menos um ano por esse disco. E hoje é um disco que eu ouço. Eu, obviamente, tenho uma memória afetiva do disco, mas é um disco que eu ouço e pra mim soa bastante datado mesmo, sabe? É meio engraçado até. Então, talvez eu colocaria ele. Entende o meu ponto? Entendo o seu ponto e quero até perguntar. Você acha que, às vezes, se a gente obceca demais e fica... Não é que ouve demais, mas é que ouve um disco sem dar intervalos pra outros discos, a gente acaba enjoando? Com certeza. É, né? Com certeza. Eu sinto isso também. Um dia desses eu fui fazer uma caminhada e eu praticamente fiquei uma hora ouvindo a mesma música e aí, sei lá, depois... Eu sou obsessivo nesse ponto. Sei lá, se eu tô fazendo a caminhada e eu... Ai, parei no sinal, não volta a música, eu quero ouvir a música inteira. Tá entendendo? Eu sou meio doido. Então, uma vez eu passei mais ou menos uma hora ouvindo a música. Isso já aconteceu com álbuns também. De, sei lá, de estar fazendo alguma coisa no computador e eu ouvi três vezes, quatro vezes o mesmo álbum, sem perceber direito. E aí, um belo dia, parece que vira uma chave e fala assim, eu não consigo mais ouvir esse disco por pelo menos alguns meses. Sim. E aí, quando você volta a ouvir, a relação é legal, mas ela é um pouco diferente também. Sim, eu entendo. Então, acho que isso é possível, assim. É, eu vejo isso acontecendo. Agora, eu tô muito curiosa, porque a próxima pergunta é um disco... O disco que mais distoa da sua coleção. E eu tô perguntando isso pra um cara que gosta de um disco feito pra falar com as plantas. Eu tenho. Então, já estamos num disco que distoaria de qualquer coleção. Mas qual é o disco que mais distoa da sua coleção? Ah, eu vou puxar pra questão de... Eu tenho um acervo de disco, de fato mesmo, e eu vou me fazer valer do uso da palavra disco. Então, eu tenho um compacto da Sely Campelo, Ocupino. Eu tenho o disco compacto também do Gugu, ensinando a dança do Pinte Amarelinho. E eu tenho o vinho da TV Colosso. Você pode escolher um desses três. Eu tenho? Eu tenho essas obras. Eu vou piorar a sua situação e dizer que se você falasse do Sérgio Malandro na trilha daquele filme que tem o Faustão e que o Sérgio Malandro tem uma música, aí sim eu ia respeitar. Eu vou atrás desse. Pode deixar. Mas eu vou ficar com... Qual foi o último? A TV Colosso. O vinho da TV Colosso. Eu vou ficar com a TV Colosso. Perfeito. É um ótimo disco. Ótimo. Eu fiquei até perdida agora pensando na Priscila. Se você pensar, é um exercício de... Como a gente estava falando de música pop mais cedo, é um exercício muito doido. Porque são profissionais fazendo aquilo. Colocando... Canta agora com voz de cachorro. Como é que canta com voz de cachorro, meu irmão? Pensa nisso. Que louco, né? Parece simples, mas não é? E que vida maravilhosa ganhar royalties em cima disso. Pena que hoje não está no Spotify, né? Exato. Mas vai estar. É só a gente falar que o algoritmo já pega no ar e tem que pôr. Já tem que pôr, exatamente. Fala pra mim um disco do Underground Nacional que você acha que deveria ter estourado. E lembrando que o parâmetro de estourar é não ser esquizofrênico e pensar no Sepultura, mas pensar num parâmetro mais realista que é Ratos de Porão. Beleza. Isso pra mim é estourar. Esse vai ser o parâmetro. Tá bom. Eu gosto muito do Super Guides. É uma banda que eu acho belas canções, gosto da banda, mas foi uma banda que quando eles fizeram o terceiro disco, que é esse o disco que eu vou falar, que eu acho que o nome é três mesmo do disco, eles meio que conscientemente resolveram tipo, não, pronto, aqui para. Sabe? Isso é esquisito você ver, principalmente por exemplo hoje, quando você vê que as pessoas meio que sempre querem um pouco mais, elas querem ficar um pouco maiores, enfim, até porque a situação é cada vez mais precária, então na verdade não é que a gente quer ficar um pouco maior, a gente quer conseguir ficar com a cabeça fora d'água. Mas o Super Guides, eu tenho essa impressão de que no melhor disco da carreira eles intencionalmente falam assim, não, beleza, já rolou, já deu. Foi até uma banda que eu tentei, uma vez eu fiz uma edição de um festival e eu tentei, ah, eu queria que vocês fizessem um show só de reunião, só para fazer esse show aqui, não sei o que, e tipo, não, não vai rolar. E nem é briga entre os caras, é só tipo, não, a gente não quer. É a decisão consciente. Eu acho isso louvável. Sim, demais. Mas é o disco que eu gostaria que, sei lá, que tivesse um pouco mais de reconhecimento, de atenção e tal. Sim, lógico. Exatamente, por isso a pergunta existe. Pior disco da sua banda favorita? O disco do bebê do Ty Seagull, eu odeio aquela fase do bebê, chama Emotional Mugger, é uma fase que ele encarnou um personagem onde ele coloca uma máscara de borracha de um bebê e ele estraga tudo. Tipo, ele vai no QXP fazer o show e ele fica causando, é ridículo. E é um disco que ele chama o King Tuff para tocar guitarra, ele monta tipo uma super banda, ele deixa ele ser o trio e monta uma banda com uma galera e é um disco difícil de entender, é bem estranho. Tanto que depois ele lança um disco bom de novo e viu assim, não, 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 pera, pera, calma. Fui full maluco demais e voltou. É, às vezes essas de maluquice assim, passa um pouquinho do limite e aquele pouquinho o suficiente para destruir tudo, né? É, a sorte é que por ser um cara tipo muito prolixo, ele conseguiu, ele conseguiu tipo assim, não, beleza, tá aqui, tem outro, sabe? Conseguiu meio que abafar rápido assim. É aquele, era a pegadinha, aqui tá o de verdade. Parece uma piada, exatamente. É, acontece, né? Eu tô esperando o Duran Duran lançar um disco para cobrir a pegadinha que foi o último. Vamos ver se eu consigo. Fala pra mim o disco de um projeto paralelo, que no fim das contas você acabou gostando mais do que os discos da banda original. Já aconteceu isso? Atualmente tem rolado. Eu fui conhecer o Against Me muito mais tarde, muito depois que todo mundo já conhecia. Mas eu, hoje em dia, acho que eu escuto mais o disco da Laura, o disco solo, Laura Jane and the Devouring Mothers, uma parada assim. E eu acho um disco bem legal, eu acho intimista, acho, é tipo um Against Me sem, talvez, um pouco mais, com um pouco menos de firula, com um pouco menos de informação, assim. E eu gosto do Against Me também, mas eu achei esse disco legal. É um disco de canção, assim, e geralmente esses discos me pegam. Eu conheci, não conheci, mas eu me interessei pelo Against Me tarde também, então eu ainda não dei espaço para o trabalho solo da Laura, porque eu ainda estou, nesses últimos, vai, três anos eu estou digerindo o Against Me e por enquanto está bom para mim. Então, talvez o disco da Laura seja esse disco da minha pergunta de um disco que você só vai ouvir uns dez anos depois de lançar. Sim, sim. Claro que não vai levar dez anos, mas por enquanto eu ainda não precisei abrir essa porta, então eu tenho paciência. Eu tenho um amigo que, e tem uma curiosidade, outro, segundo fun fact do programa, o primeiro show desse projeto foi um show no CCSP, quando a banda veio, o Against Me veio tocar aqui no Brasil, né, acho que uns dois anos atrás. Foi, em 2018. E aí ela aproveitou e falou, não, então eu quero fazer o show aqui do meu projeto, meu primeiro show, aí fez um show no CCSP, tipo, um amigo meu até foi e falou, nossa, mas parecia uma grande gig, assim, o baixista, e o baterista era meio, tipo, esquisito, eu falei, não, mas é porque era o primeiro show, eles nunca tinham tocado essas músicas, eu falei, ah, olha aí, tá vendo? Se você foi nesse show, você foi num show, talvez, talvez, histórico. Olha só, que incrível, eu lembro disso, é que na verdade eu não lembrava, mas realmente isso aconteceu. Temos aí Brasil, São Paulo, para o mundo. E agora chegamos no momento de apadrinhamento desse podcast, que é a pergunta que você me deu. Ótimo. Que é o disco que você gostaria de apagar da memória pra poder ouvir de novo pela primeira vez, e eu sei qual é, mas eu vou fingir que não. Então, beleza. Beleza, é o The Shape of Punk to Come, do Refused, porque a primeira vez que eu ouvi foi de uma forma muito caótica, inclusive que me distraiu num momento, assim, e é um disco que eu queria ouvir de novo, porque eu acho que, na verdade eu queria fazer isso várias vezes, eu queria, eu ouvia ele, sei lá, eu tinha 15 anos de idade, ia ouvir pela primeira vez, aí eu queria ouvir de novo, sei lá, aos 25, e depois aos 32, e depois aos 40, sabe, eu queria que, a cada etapa da minha vida, eu queria ouvir esse disco de novo pela primeira vez, pra ver o efeito que ele causaria, porque eu acho que é um disco que tem, pelo menos pra mim, pra minha pessoa, assim, eu acho que ele teria conteúdo pra me impactar de formas diferentes ao longo da vida. Então, pra você é mais importante ouvir ele de novo com novas referências do que ouvir ele de novo lá naquela situação, voltando no tempo e tendo 15 anos. Sim, sim, eu queria ouvir de novo hoje, pela primeira vez. Sim, com as referências que você tem hoje. Sim. É, é incrível, né? É um disco que, pra mim, não tem muita palavra pra descrever, assim, você escuta ele, eu imagino uma pessoa escutando ele pela primeira vez e ficando um pouco catatônica no final, assim, não tem muito o que falar. É o efeito meio planteja de, hoje talvez você ouvisse e falasse, ah, mas tem um monte de banda que meio que faz isso e tal, mas tá, volta em 97, tá entendendo? Tem várias coisas, assim. Sim, lógico. E eu acho interessante isso, eu acho, dentro da discografia da banda, se você pegar as coisas que vieram antes, não tem nada a ver, sabe, existe um salto criativo maluco ali que acontece poucas vezes em história de bandas e no caso do Refused, principalmente se você, eu acho que você já deve ter visto aquele DVD que é o Refused, You're Fucking Dead, eles falam que todos eles eram muito individualistas. existem bandas onde eles faziam tudo e tudo mais e aí o Refused é a primeira banda que eles falam, não, aqui a gente vai dividir a parte criativa por igual, então aquilo é uma construção de quatro pessoas por igual e tudo mais, então um salto daqueles, sem querer parecer exagerado, mas é algo que acontece muito pouco, é algo que acontece, sei lá, com os Beatles acontece, sabe? E é difícil, você sair de uma banda que, sei lá, do hardcore que ficava tancando pump the brakes, pump, pump the brakes, pra lançar um disco como aquele, é difícil fazer isso também. Você falou e eu fiquei aqui tentando pensar em outra banda que eu achei que tenha feito um salto criativo similar e eu não consigo pensar em nenhuma. Eu consigo lembrar de três, vamos lá. Nossa. Eu consigo lembrar do Refused, ok, dos Beatles, que é talvez o exemplo que vem na cabeça de todo mundo e dos Beast Boys, talvez. O que é pra você o salto criativo do Beast Boys aí e do hardcore pro rap? É, e consegui, porque o que acontece, lembra aquela pergunta que você falou, ah, o conteúdo ou ser pop por ser pop, etc? Sim. O Beast Boys meio que fez um pouco isso, tipo, já existia ali o conteúdo, beleza, já existia ali uma ideia de que a gente quer falar alguma coisa, a gente tem algo pra falar aqui, mas faltava ser pop e quando eles encontram o Rick Rubin eles vão até pro pop demais e foram depois meio que o resto da carreira do Beast Boys tentando achar o ponto, o equilíbrio entre o bom gosto e ser pop e também ter algo pra falar e etc. É verdade. E eu acho isso um salto, não é qualitativo, mas um salto criativo, uma guinada de direção que é legal, que é difícil às vezes acontecer nas carreiras. É muito mais fácil você ver uma progressão mais natural ou mais previsível, né, do que esse tipo de coisa de do nada que, pô, virou rap, sabe? Imagina os caras ouvindo, virou rap, sabe? É, não, é a mesma coisa que o Molho Negro vira rap no próximo disco. Exato. Vai pegar todo mundo de surpresa. É como você ouvir um disco do Racionais de Hardcore ano que vem, que, sabe? Tipo, é meio chocante. Mas é maravilhoso. Sim. É chocante, mas é maravilhoso. Continuando na ficção científica, então, já que a gente já apagou o Refuse da sua memória, o The Shape of Punk to Come, pra você ouvir de novo, que disco que você gostaria de apagar da história? E essa pergunta tem duas escolhas aí, duas ramificações. Pode ser apagar da história por motivos egoístas, como a gente já tava falando antes, tipo, não, eu não quero que ninguém precise passar por isso, né? Eu não quero que ninguém ouça esse disco porque é um lixo. Ou pode ser por motivos de ficção científica mesmo, de querer ver o rumo das coisas mudar? Eu acho que você sabe a minha resposta também. E o disco que eu queria apagar da história, pelo segundo motivo, por uma questão mais de, talvez, de curiosidade em relação à projeção do futuro, eu queria apagar o Mamonas Assassinas da história. E por inteiro. O que é que mudaria? Eu acredito, e eu não tô falando isso só da minha cabeça. Eu ouvi isso, o Miranda falar, no sentido de que a gente vinha, talvez, pela primeira vez no Brasil a gente tivesse, de fato, começando a, talvez, interpretar de outra forma a música pesada, 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 pesada de fato. Tipo, porque, sei lá, tu tinha o Legião Urbana, mas é um rock mais alternativo. Digamos que se hoje o Legião Urbana fosse uma banda existente, ela seria uma banda independente, ela tocaria numa breve da vida. Mas quando vem, sei lá, High Moons, Planet Ramp e Nação Zumbi, etc., já é mais pesado, já é mais denso, já é musicalmente mais denso. Mas uma coisa, tipo assim, agora a gente quer falar de umas outras paradas que o Legião Urbana começou ali falando em que país é esse, a gente quer abordar isso aqui um pouquinho mais, a gente quer falar de não compra e plante, a gente quer falar, sabe, de outras coisas. E aí vem aquele negócio e meio que, tipo, fica tudo, é como se fosse uma pandemia, é tipo 2020 dentro da música, do rock, que viria a ser o rock mainstream do Brasil, quando tava, tipo assim, vai acontecer alguma coisa. Na verdade, assim, poderia até não ter acontecido uma grande coisa, mas talvez as pessoas pensassem, talvez as pessoas tivessem uma interpretação diferente do Sepultura hoje, talvez as pessoas tivessem uma interpretação diferente do Planet Ramp, do Nação Zumbi, sabe, de várias coisas. Mas isso não foi permitido. E não foi permitido, e foi coisa de, sei lá, um ano? Foi muito rápido, né? Nem isso, acho que foi uns nove meses. Foi muito curto. Surgiu, teve aquele disco, sabe, a maior banda do Brasil, um negócio maluco. Enfim, óbvio, não estou comemorando tragédia nem nada, mas assim, muito repentino. E aí, pô, acaba. E pronto. E agora, o que a gente tem é chorar pelos mamonas assassinas. Ah, mas tem tudo... Não, a gente não quer chorar por esses caras. Ainda tem isso, né? Sim, lógico. Acho que, apesar de não querer, tem um certo requinte de crueldade no que você falou, porque essa interrupção que eles fizeram no caminho do rock foi muito breve e terminou em tragédia. Mas o que eu acho que você está falando é também a questão de... A gente não vai dar atenção para essas bandas, esses artistas e toda essa efervescência que está acontecendo no rock brasileiro, porque a gente está ocupado assistindo o Gugu, vendo reprises e reprises e reprises infinitas da coisa da Brasília Amarela e do Mamonas. Exatamente. E como você falou, tinha um milhão de coisas acontecendo no Brasil. É um meme, é um Bolsonaro, sabe? É um negócio, tipo, chega e distrai de tudo. Não é como se fosse uma banda. Tipo, não, beleza, tem essa banda aqui também que é meio ridícula, mas tudo bem. Não, era um negócio que tomou de assalto a TV, a rádio, tudo. Não tinha mais espaço para nada. Para nada, sim. Era só mamonas assassinas o tempo todo. Exato. Eu acho que, se você for... Quem viveu, quem estava já na adolescência, naquela época, sabe que se você ligasse a rádio ou a TV, só tinha dois extremos. Ou era o Mamonas Assassinas, ou era o Gera Samba, que depois trocou de nome para El Chan. Exatamente. E só tinha isso acontecendo. E isso acaba sendo muito redutivo. Porque tinha todo o resto acontecendo. Tinha o Chico Science e a Nação Zumbi, como você falou. Tinha o Raimundos. E tinha um monte de banda independente. Exato. E tudo isso acabou sendo engolido por uma tragédia. Exato. E eu gostaria de ver o que teria acontecido com a nossa cena de música alternativa no Brasil, se não tivesse existido uma banda muito caricata e emblemática, de certa forma, mas que se utilizava de todos os pastiches possíveis. Deu poder para um cara como o Rick Bonadio. Sim. Para, enfim, fazer outras coisas mais para frente. E que, assim, infelizmente acabou com um toque trágico muito triste, ok, beleza, mas que, assim como muita gente ouve e engrandece a obra de um Nirvana por causa do suicídio de Cusco Bem, as pessoas atribuem um significado a mamãe das assassinas por causa da forma como a banda acabou. Isso a gente não tem como tirar e nem colocar. Isso é como aconteceu a história. Mas eu queria que isso não tivesse acontecido. Não só a tragédia, mas tudo. De certa forma, vamos colocar o lado positivo na sua resposta. Se esse disco não tivesse existido, talvez eles não tivessem passado por essa tragédia e estariam aí hoje. Sim. É isso que eu queria. Eu queria que eles estivessem aqui a velha com seus cinquenta e tantos anos. Isso. Criando, sei lá, criando cachorro. Fazendo jingle para a publicidade. Fazendo jingle, isso. Está todo mundo bem. Marketing multinível. Isso. UX. Fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa. Um coach, dando palestra. Perfeito, perfeito. E está tudo ótimo. Seguindo na ficção científica. Esse aqui eu estou muito curiosa. É um disco que você queria ser uma mosquinha para estar no estúdio durante a gravação, só observando e absorvendo tudo o que estava acontecendo lá. Tá. Eu coloquei na minha lista o Push the Sky Away, do Nick Cave. Por quê? Esse disco, ele vem acompanhado de um filme, que é aquele 20 Mil Dias na Terra e tal. E é um filme que eu já vi, sei lá, umas três vezes. Eu gosto muito da história, eu gosto bastante do Nick Cave. E eu acho o processo daquele disco muito bonito. Na verdade, qualquer disco do Nick Cave, eu gostaria de estar acompanhando o processo, porque eu acho que acontece ali um processo meio específico, que é diferente de vários outros artistas. A forma como ele pensa, o fato de que na cabeça dele existe um universo no qual ele escreve e o universo no qual ele vive, e ele separa essas duas coisas, é tudo muito maluco, sabe? É muito mais um escritor fazendo música do que um músico, de fato, sim. E eu gostaria de ver esse disco acontecendo, porque é um disco que eu ouvi também bastante, que eu conheço, que eu gostaria de estar vendo ele e falar, ah, legal, lembro dessa parte aqui e tal. E é um disco bonito. Sabe quando você pensa assim, será que eu vou ficar velho, eu vou conseguir ficar elegante e fazer um negócio bom? Eu imagino algo desse tipo, sabe? Sim. E você pegou uma resposta muito boa, porque você pegou um cara que não é musicista, você pegou um cara que é artista. Exatamente, é o meu ponto. Então tem mil coisas que eu imagino acontecendo ali. Isso até me levanta uma pergunta que eu não coloquei, mas eu quero saber. Como letrista, tem algum disco que te marcou, que te influenciou em termos de letra? Acho que esses que eu falei bastante, porque dentro, como música, para mim, é uma combinação de várias coisas. Então, por exemplo, eu gosto das letras do The Shape of Function Come, eu gosto das letras do The Shape of Function Come, porque eu acho que é uma maneira concisa de se condensar uma quantidade grande de informação, sem parecer pedante, e ao mesmo tempo consegue ser pop, tipo, We Want The Airways Back, tipo, sendo direto, mas é bastante informação, tipo, é um disco que me ensinou muita coisa. Eu acho que várias pessoas têm isso, sei lá, ouvindo um dead fish da vida, sabe? Mas, tipo, para mim, aquele disco teve essa relação de, tipo, nossa, ah, é assim, nossa, então isso significa isso, sabe? Nesse aspecto. Sim, a questão do aprendizado. Exato, foi um disco que me fez procurar no Google, pera, o que significa isso aqui, sabe? E, pô, louvável para alguém que consegue fazer um disco dessa forma. Eu gosto. Eu gosto, por exemplo, do... Não é que não tem sentido as letras do Nevermind, mas elas têm... É como se você estivesse entrando numa segunda camada, onde, tipo, você escuta as palavras e você sente o que aquilo quer dizer, mas você não necessariamente entende o que aquilo quer dizer. Não sei se você já teve alguma relação, assim, com música, com literatura. Sim, faz sentido. Sabe? Ela te dá uma sensação, mas ela não te dá aquilo esmiuçado. Exatamente, ela não te explica, ela só, tipo, é como se fosse um olhar que você cruza com um estranho no meio da noite ou na rua ou em alguma coisa. Não foi falado nada, mas, tipo, existiu alguma tensão aquilo, alguma eletricidade naquele momento. E eu acho que as letras do Nevermind têm um pouco disso, elas causam sentimentos, elas causam muito mais do que explicar e... É muito doido isso. É um negócio que eu acho bonito, eu acho legal de se fazer, eu acho sincero de se fazer. Sim. E no caso de um disco como, sei lá, Push the Skyway do Nick Cave, eu acho genial a capacidade de se contar histórias fora de si mesmo, que é uma coisa que, pra mim, eu tenho um pouco de dificuldade de, tipo, eu consigo, quando eu sou mais genuíno, eu tô falando sobre mim. E o Nick Cave consegue ser muito genuíno falando sobre uma pessoa que não existe, sobre uma pessoa que trabalha, uma moça que trabalha na rua, e não sei o quê, e ela tem um diário, sabe? Tipo, ele consegue criar uma história, um universo, e nada daquilo existe. E ele consegue contar o que ele quer através de usar esses personagens, esses bonecos, assim. Eu acho isso interessante, eu acho isso difícil, eu acho isso requintado. Por isso que quando eu falei, ah, será que um dia eu consigo fazer algo bom, algo não sei o quê, e tu até riu, é no sentido de, tipo, eu miro isso porque isso é algo que eu não consigo fazer hoje. Sim. Mas você acha que um pouco disso tem a ver com essa coisa de conseguir se inserir numa vivência que não é sua, que é o exemplo do Nick Cave? Também, mas eu nem digo que é só de se inserir, não é como se ele estivesse vendo uma história real e ele consegue colocar um outro personagem. Não, é coisas que são criadas do nada, sabe? Aquele universo não existe, aquela história nunca aconteceu, eu acho isso um exercício criativo e muito doido, no final das coisas. Você acha que no universo paralelo, onde os mamonas estão dando palestra e fazendo interface, o Nick Cave está dando aula de escrita criativa e fazendo, criando videogame? Já pensou? Entendeu? É isso, é esse tipo de coisa. Talvez você seja uma pessoa boa de fazer isso. Talvez você seja uma pessoa que consiga escrever esse tipo de coisa. Que louco, né? Porque em um minuto você conseguiu criar um universo paralelo. Exatamente, está todo mundo lá. Outra coisa que tem nesse universo paralelo é o ET. Sim. É o ET que cai na Terra. E esse ET não entende o conceito de música porque ele nunca ouviu música, não tem no planeta dele. Então, ele caiu aqui, ele caiu no seu quintal, que não é quintal, porque a gente mora em São Paulo, ninguém tem quintal, só os privilegiados. Mas ele caiu aí e é você que vai ter a oportunidade de mostrar para o ET um disco. Vai ser o disco que é a faísca, é o disco que abre as portas para o ET pensar, nossa, música. Não é Cheetos que eu quero. O que eu gostei desse planeta foi a música. Que disco você mostra para o ET? Você falou que as pessoas tiveram dificuldade com a pergunta que eu coloquei, né? De apagar o disco da memória. Essa, para mim, é a pergunta que é a mais difícil. Ah, mas também foi difícil essa. Também falaram. Eu escolhi um disco que foi um disco que eu ouvi há um tempo atrás e saiu até... Foi um disco que meio que parecido com aquele esquema do Refused. O grupo lançou o disco, parou de existir e aí depois de um tempo lançou outro disco, que é bom também, mas infelizmente pelo contexto histórico é difícil de se comparar com o primeiro. Que é um disco que se chama Since I Left You do Avalanches, The Avalanches, que é meio que um super grupo maluco e eu não sei te dizer do que que é o disco. Entende? E eu acho que eu gostaria de mostrar algo para um extraterrestre que, para mim, é muito confuso. Mas que eu gosto. Eu gosto, mas é muito confuso. E usando uma citação do Steve Albini, ele fala que ele é um tipo de produtor que ele dificilmente se envolve no processo de tipo, não, você vai gravar assim, assado. Ele fala um negócio que eu acho muito bonito até, que ele fala assim, ah, sempre que eu ponho uma banda numa sala e eles vão gravar, vão tocar, e eu não gosto, eu acho esquisito, eu não estou entendendo o que é aquilo que está acontecendo. O meu primeiro impulso não é de tentar interferir e falar, oh, vamos mexer nesse arranjo, mas é de, tipo, pegar e falar assim, eu vou captar isso da maneira mais fiel possível que eu consigo com o conhecimento técnico que eu tenho, porque talvez, se eu não estou entendendo, não seja para eu entender. E outra pessoa que vai ouvir isso aqui vai entender. Então, eu não vou filtrar isso aqui, porque eu posso filtrar justamente a graça do negócio. Certo. E esse disco do Avalanches, para mim, tem um pouco disso. Eu gosto do disco, mas ele é um disco esquisito, sabe? É a sensação de que você está sintonizando várias rádios ao mesmo tempo. Você está, tipo, você coloca numa rádio e tem uma música que é, tipo, um hip hop, você coloca numa rádio e tem uma música que é um pop, sei lá, Kali Minogue, e aí você muda de rádio. E eu acho que eu gostaria de oferecer, eu acho que é o que passa na cabeça de todo mundo que tenta responder essa pergunta, é tentar oferecer uma perspectiva mais ampla, o mais amplo possível, né? Nossa, eu não vou mandar um disco de metal, porque a pessoa vai achar que só existe isso. E esse disco foi o mais próximo que eu consegui de tentar. Eu acho que se isso acontecesse na vida real, porque agora eu quero ser surrealista, eu mostraria esse disco de fato. Sim. na sua ideia é uma questão de ser o mais abrangente possível e ao mesmo tempo não entregar de mão beijada, assim, é uma coisa que vai despertar uma curiosidade mesmo. Exatamente, exatamente. É mostrar, tipo assim, existe tudo isso aqui, mas ainda assim você está se defrontando com 1%. imagina que você chegou num outro planeta e você meteu a mão e pegou um punhado de terra e aquele punhado de terra tem, tipo, todas as cores que você já viu, mas você olha ao seu redor e você está cercado disso. Então, é meio que essa sensação. E eu acho que música, para mim, tem essa sensação, eu falei do Maune, mas cedo eu estava conversando com o Maune sobre o abstrato, música é muito abstrato, como é que é uma melodia, às vezes, tirando pássaros e algumas outras coisas e essas coisas não tem na natureza, a gente está inventando tudo isso. Então, música, para mim, é uma das poucas coisas que oferece a possibilidade de fato do infinito e eu acho que é uma tarefa muito difícil apresentar isso com um disco só, mas esse disco talvez cumprisse o mínimo. Mas só de falar entre a música e o infinito, eu acho que o ET já caiu sentado nessa hora, ele já nem sabe mais por onde começar. Já pensou? É muita coisa. considerações finais. É legal, é difícil de fazer, é um exercício intelectual intenso, porém muito divertido e eu achei legal, divertido, espero não ter deixado nenhum ser humano entediado ou alienígena, porque existe essa possibilidade. Exato. se dermos sorte, tem ETs escutando esse podcast e tendo uma visão mais positiva e carinhosa da Terra. Tem alguém que você queria desafiar para estar aqui? Eu quero fritar os neurões de Ciro Sampaio, eu quero ver Ciro Sampaio sofrendo nesse programa e trazendo respostas que uma pessoa como ele seria capaz de trazer. É, você acha que ele vai precisar de um tempo de preparo? Sim, mas eu acho que também pode ser muito divertido e interessante ele ser pego de surpresa em alguns aspectos. Ah, ótimo, vou fazer com ele uma sacanagem, vou tirar umas 3, 4 perguntas, vou jogar na hora, vamos ver. Pela experiência psicológica. Sim, também chamado de tortura psicológica, porque tem muita gente que já me falou que, meu Deus, por favor, me passa todas as perguntas antes com muita antecedência, porque eu preciso pensar nisso com muito carinho e muita atenção, mas vou botar o Ciro na panela, então. Ótimo, eu agradeço a sua participação, agradeço duplamente, porque você também me deu uma das perguntas que eu mais gosto de ver as pessoas se contorcendo para responder, e encerro esse episódio com esse duplo agradecimento. muito obrigado, é muito divertido brincar disso, brincar não, porque é coisa séria, mas... Seríssimo? É muito sério, eu estou vestido formalmente para essa ocasião e é muito sério. Sim, estamos de sapato, estamos que nem o Refused, all dressed up. Eu estou all dressed up and ready to go. Exatamente. Então tá, muito obrigada e até o próximo episódio, gente. Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maya Melchers. O roteiro desse episódio foi feito por Maya Melchers. A edição desse episódio foi feita por Estevan Romera e Maya Melchers. A foto do thumbnail desse episódio também foi feita por mim, Maya Melchers. Durante o show do Molho Negro no Fabrique, em não lembro que mês de 2019, no Festival Festa. A música de abertura é do Rick Chain. O Canal Sena gentilmente abriga esse podcast e os links de apoio estão aqui na descrição. e o Brasil. Um abraço, Tchau. E aí